Um trato de cama, um Python Line chama Uma pintada de gama, relax na cama Contra noas gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flat, max nessa porra aí No meu beijo Eu te estima levantou, já tô querendo até engordar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sangue Se matem, caralho, essa porra é o caldeirão Nós estamos no caldeirão, trazendo levada, espírito e dedicação Meu sistema tava branca, eu queria embranquecer Mas era a forma errada de saber como vencer Porque eu sei que é duro pra um preto nessa vida Mas tô pouco me fodendo, eu tô ganhando essa corrida Uma velha fugiu de mim, achou que eu ia soltar Que se foda eu ia mesmo, foi Deus que tirou de lá Tá entendendo? Sabe que eu faço a minha levada? Só que é metafora, na verdade não atraso o lado de ninguém Eu só faço na hora, eu só roubo, mano, informação Eu só roubo o coração próprio Tua levada é fraca, dá pra ver que o teu cera pro malo agora ficou inóspito Entendi que você rouba a informação Mas calma que eu tenho meu dilema Eu sou hacker, um cracker, um hotdog, stack de stack Porque hackei o teu sistema Então você vai sacar pelo até de embranquecer Sabe que eu me intrigo, embranquecer Vi te ligo, só punch boa se eu ver te ligo Em frigo, e eu brinco Brinco, faço isso mano, sai aflito Eu trinco seu cerebelo Sabe mano que é um atropelo Quando o Breno se fez isso aqui desse jeito Pelo visto cê perdeu Sabe mano que você correu Eu não consigo me encaixar no beat Nem pegar a dobra Nem pegar o tempo Nem entrar no meio dele Você só faz o que todo mundo faz Cê é uma cobra É louco O mínimo né família Que os moleque tá todo E ae Cês ouviram as rimas do primeiro round? Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dubai Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Bênus 1 a 0 E tudo que vai Soca Quem odeia o Bolsonaro Ae ó Vamo emanar um ódiozinho que ele merece Foda-se E ai os cara comenta Pra que ódio Eu quero que se foda Eu odeio mesmo Que mais E quem odeia o Bolsonaro E acha ele uma piada Grita Sofagada Sofagada E grita Sofagada 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 E grita 3 eu dropei Knife, mas eu vim fazer assim, sabe que é o proceder, não fuma da minha A, porque eu tenho o aciclato e pantada tá menos B, cê não entendeu que eu sou o Brenos nos Breno, não importa, sabe mano o verso não é pobre, é o Fonseca Breno que te bate invertendo, porque de punch que eu sou nobreno, nobre, entendeu, passou essa punch mano cê fugiu, sabe que seu corpo Brenos estendeu, fez uma parada mano tão sutil, que cê não entendeu o tempo e surpreendeu, sabe porque mano atira o tipo um fuzil, cê sabe que você cê se fodeu quando cai comigo no beatstrap ou trio Rap ou trio, na verdade quero que cê se exploda, sua rima ela foi muito fraca, tô lutando top e químio é strioda, esse malo não manja de rima, é por isso que eu domino, não corra, na verdade falou de beat ligo, eu sou rap rude, tô aqui nessa porra, cê tá demonstrando a nevada, sabe parceiro que eu faço o som, eu também descobri o sabotage, descobri o que é o rap do bom, não sei se tu tem referência, se tem fiência do que tu fala, na verdade quero que se foda, nas minhas costas que o chicote estrala, tu falou de counter strike, mas eu não perco meu eixo, é melhor desligar o teu jogo, porque essa bomba só vai no teu queixo saiu, presteu, presteu, presteu! Né querer falar e nem cobrar de nenhum MC Mas ultrapassei mil quilômetros pra tá aqui Tá entendendo, irmãozinho? Minha levada é soberana Essa eu vou levar porque tu rima aqui toda semana Mas entrega o beat certo, sei da sua quilômetragem Que é milímetro, que é centímetro Mas aqui é batalha de rima Que é quilômetragem, bota velocímetro Cê não saca, cê não cansa Rima é boa, sem palpite Eu também tô quilômetragem, tô um quilômetro à frente do teu limite Eu não tô alerte porque eu tô com uma voz estranha Até botaria um velocímetro Uma pena que não me acompanha Igualzinho Homem-Aranha, esse mano caiu nu, te mato Como assim não te alcanço, cara? Nessa daqui cê vira preguei Você é o Flash, eu sou o Sonic e eu já passeia Porque eu tô passando a segunda vez Por isso mesmo, você pensa que eu tô lá atrás Sabe, mano, que aqui é a média O tamanho cê num corpo a léguas Eu não tapo léguas Mas na rima a gente te morruga Na verdade tu não ouviu a história Mano, da lebre e da tartaruga Tu falou que tu corre demais Na verdade minha rima é moderna Eu tô correndo demais com a minha mente É por isso que eu tô quebrando suas pernas É, sou a beleza perna Só que calma, você é um demente Quer falar até de tartaruga? Eu só não vim com a roxa Mas sabe que é um inteligente que mata Essa rima que cê não maltrata Sabe, mano, que aqui cê devasta Tartaruga é igual a pão Tem um miolo além da casca Tartaruga, eu sou T'Challa Minha rima é de vibrânio Esse cara parece em Tortuguita Que hoje eu começo pelo crânio E agora o que tu faz? Já perdeu nas quatro entradas Vai pra casa e treina mais Mas entrega o beat certo do Imba que tá Deveria ser mais adeiro Você é o T'Challa, eu sou o T'Chulala Aí você saca que a sua rima é fraca Sem maldade, mano, sabe o que colabora Deu certo o regionalismo Parabéns, MC de fora Aê, barulhos, deixa bastante Aê, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dubai Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Aê, Laura, que baile Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno